Música Música Não, meu nome é Sônia e eu moro no Piauí. E se vocês souberem, quatro dias de viagem lá pra cá. Música Eu estou aqui muito feliz. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus. Em tudo na minha vida, eu agradeço a Ele. E quero dizer a vocês que o ímã do IAG, pra mim, foi o nome agricultura. Tá? Porque, assim, eu amo agricultura. O meu pai me ensinou desde pequenininha. Eu amo plantar e colher e lidar com a natureza, com as plantas. Cuidar delas. Música E hoje, com o aprendizado que eu tive, desses dias aqui, eu vi o tanto quanto Deus me amava, porque Ele via meu esforço e me dava, né, alguma retribuição para o esforço que eu fazia. Mas eu não fazia nada certo. Hoje, sim, irei plantar da forma certa. Eu só tenho a agradecer a Deus por tudo. E agradecer aqui o IAG, de todo carinho, de todo coração, a cada um que compõe aqui o IAG. E dizer, continue nesse caminho, porque as bênçãos são certas. Aqueles que tiveram vontade de vir e não tiveram oportunidade, façam mais um esforço. Venham. Gente, é maravilhoso. É como o irmão falou, ver a natureza, ver o trabalho, ver a produtividade, ver o resultado, é satisfatório demais. Só quero agradecer a Deus e a todos. Irmão Cleber, muito obrigada. IAG. Juntos avançaremos. IAG. Juntos avançados. IAG. Juntos avançados. Obrigado.